Olá, eu sou a Deise Oliveira, bem-vindos ao meu canal. Hoje é a nossa aula da Casa Mágica da Gabi e vamos fazer a sereata, que é essa fofura aqui. Eu vou dar dicas de como eu faço pra deixar a base reta, tá bom? Que pode deixar em pé ela sem a base acrílica ou que facilita pra colocar a base acrílica, tá bom? Eu vou dar só algumas dicas de como eu faço, mas fica à sua disposição se você quer ou não fazer dessa forma. Você pode fazer da forma que tá no molde mesmo, ok? Então, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho de notificação. Bora lá filtrar essa belezinha! Então, nós vamos começar com a sereata e a peça dela é uma peça mais fácil, porque o corpo é só esse molde grandão. E eu deixei algumas partes dela prontas, que foi o narizinho que eu colei, dei um pinguinho de cola de silicone líquido e dei o pontinho de acabamento. E a boquinha bordada. Mas, também deixei pronta os bracinhos, que foi só cortar espelhado, casear e encher, tá bom? Dois de cada lado. E a estrelinha, que são as partes simples que eu já deixei pronta, só pra gente colar no final. Aqui, também deixei a orelhinha finalizada e já encaixei aqui, midi certinho o meio e encaixei a orelhinha, viu? Coloquei o alfinete pra ficar mais fácil. Se você quiser a peça conforme tá no molde, é só isso. Você vai pegar, encaixar as orelhas, casear todo o contorno, encher com a fibra siliconada e colar as escamas. As escamas eu corto na mão, depois eu mostro pra vocês. E colar as escamas, que eu colo daqui do peitinho pra baixo. É só isso. Ultimamente, algumas mães vêm me pedindo pra manter ela em pé. E eu acho mais fácil manter ela em pé sem a base acrílica. Como que eu faço isso? Então, eu vou ensinar o jeito que eu faço, tá bom? Que eu não tenho molde nem nada pra deixar em pé. Eu vou mostrar o jeito que eu faço, mas caso queira só o jeito que tá no molde, é só você excluir essa parte que eu tô fazendo. Tá? E fazer ela só casear, encher e colocar a escama. Aqui, ó. Antes da gente casear, eu marquei aqui, ó, com um gizinho de panda mesmo, porque a gente vai colar... As escamas em cima não vai aparecer. Tá vendo? Aqui, ó. Bem no início da curva. Aonde a curva foi iniciar, eu fiz um risquinho aqui, ó. Onde a curva foi iniciar. E aqui, ó. Quando foi começar a curva da cauda, eu também fiz outro risquinho. Eu vou colocar um alfinete... Pra marcar e eu não me esquecer que aqui, ó, eu vou começar o caseado e vou terminar o caseado. Aqui. E eu não quero me esquecer de onde que eu vou encaixar a outra peça que eu vou fazer. Então, agora, tá vendo que eu marquei? Eu vou casear todo o contorno, encher, começar a encher a peça e volto aqui com vocês. Olha, eu terminei de fazer a peça, tá vendo? Eu enchi aqui, ainda falta encher um pouquinho. Mas, ó, tá vendo que aqui tá aberto? Deixa eu focalizar. E o que nós vamos fazer, ó. Deixa aqui, assim, do jeito que tá, ó. Abre mesmo. Tá vendo que ele tá relativamente igual dos dois lados? Vou fazer junto com vocês, ó. Eu peguei um pedacinho de... Isso aqui é um pedacinho de papel cartão, tá vendo? Durinho, pra ficar mais fácil, pra vocês enxergarem. Às vezes eu faço direto no feltro, pra falar a verdade. Mas eu vou fazer aqui com vocês, ó. Eu vou encaixar aqui em cima, eu não vou apertar. Eu só vou colocar aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui em cima, assim, ó. E vou desenhar em volta. Vou mostrar pra vocês. Eu desenhei em volta, só de um lado, tá vendo? Aqui, ó. Esse é o contorno dela cheio. É assim, ó. Se eu colocar aqui, ó. O contorno tá dessa forma. Mesmo que ele fique inclinado aqui, você faz como se fosse reto, tá? É o contorno dela. É assim, ó. Então, eu desenho na hora. Eu coloco aqui e desenho sem encostar no feltro pra não manchar. E desenho aqui só de um lado. Por que só de um lado? Porque depois eu dobro ao meio. E corto. Que fica igual pros dois lados. Prontinho. Essa aqui é a bolachinha que eu vou encaixar aqui. Olha como ela fica certinha, a bolachinha. Viu? Não tem segredo e não precisa ter medo de fazer. Ainda mais... Ah, eu não consigo fazer molde, não consigo riscar. Não precisa ter medo. É tentativa e erro. E foi assim que eu fiz, ó. Tá vendo? Foi do mesmo forma. Encaixa certinho, gente. Tá vendo? Encaixou certinho. Agora, pega esse daqui. Por que que eu falo que eu não deixo como molde? Porque esse aqui varia muito. Como não tem a marca dela no molde... No primeiro molde que eu fiz. Porque esse aqui eu arrumei depois. Eu resolvi fazer depois. É mais fácil você marcar aqui e tirar na hora. A medida que você quer. Você pode fazer mais aberto. Você pode fazer isso aqui tudo. Ou só esse pedacinho aqui. Tá bom? Então, agora a gente vai pegar esse daqui. E vamos riscar no feltro. Conforme a gente sempre risca. Ó, depois que a gente fez a bolachinha. A gente só vai casear ela agora. A parte do... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. Agora eu vou dar outro macetinho pra vocês, tá bom? É... Pra ajudar a ficar de pé, que se você colocar só assim, ele ainda não fica. Porque como ela é curvada, o filtro segue a curva dela. E esse aqui a gente não tem papelão embaixo. Mas você faz assim, tá vendo? Eu vou dar só alguns pontinhos, ó. Aqui não se preocupa, porque aqui vai ser tudo coberto pela escama. Ó, vou dar um pontinho aqui. Contanto que seja nessa parte do corpo aqui, nada aqui pra cima, não tem problema, ó. Eu puxo, não é, amor? Eu faço algumas entradinhas aqui, assim, ó. Porque aqui eu não coloco papelão. Ó, tá vendo? Sai, não tem problema. Vai tudo ser coberto pela escama. Só alguns mesmos aqui, até coloco aqui. Eu vou arrematar aqui embaixo. Até o pé. Depois que eu faço isso, ela fica de pé. Tá vendo, ó? A pecinha tá de pé, ó. Ó, embaixo. Eu faço alguns pontinhos. Eu faria até mais uns aqui, ó. Que eu tô usando linha de meada, às vezes ela rompe. Ó, eu coloco assim e vejo onde que eu preciso. Eu vou fazer mais um perto do rabo. Viu? Tá de pé, ó. Tá certinho de pé. Fica assim mesmo, ó. Não tem problema. Mas aqui é como se fosse o fundinho dele mesmo, ó. Um copinho, tá? Aí na hora que você põe ela, ela fica de pé. Tá de pezinho. Aí na hora que a gente colocar o... A escama ajuda mais ainda. Aqui eu já vou deixar marcado o olho. Eu vou afundar. Eu já venho com vocês, tá? Só fundo o olho normal, como a gente já faz. E vou colocar a pérola de 10 milímetros. Aqui eu já coloquei os olhinhos dela. E vamos pras escamas. As escamas eu começo aqui da caudinha. E intercalando cor. Gente, a escama eu corto em 3 tons de filtro. De cores de filtro, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Isso aqui tudo eu corto na mão. E é super simples. Deixa eu pegar um pedacinho deles aqui pra vocês verem. Olha, eu peguei um pedacinho do roxo. Viu? E eu corto na mão mesmo. Eu faço o círculo aqui, ó. Na mão mesmo. Corto vários assim, ó. Na mão. Então, eu corto todos na mão. E esses daqui, eu uso o azul anil, o azul mediterrâneo e o roxo penélope. Pra fazer a cauda dela. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu começo pelo rabo. E é super simples. É só você colar e ir intercalando. Eu sempre deixo um pouquinho acima aqui, ó. Deixo um pouquinho acima dele. Tá vendo? Ele passa aqui. Porque na hora que eu for colocar do outro lado, eu junto as duas pontas pra não ficar nada do feltro aparecendo. Então, eu começo sempre pelo rabo. E vou subindo e intercalando. Com as cores. Não tem segredo. É só fazer cada um de uma cor. Se vocês quiserem também fazer das três cores. E os círculos, eu corto tudo à mão mesmo. Eu faço vários quadradinhos. E dos quadradinhos, eu vou tirando as bolinhas. Eu já deixo até um... Eu corto bastante. Pra quando eu tiver mais encomenda, já fica até... Guardado pras outras. Tá vendo? E vou intercalando. Eu vou intercalando assim. Aqui, ó. Ela toda terminada já, ó. Com as gamas coladas. Tá vendo? Como fica. Viu? Com as três cores. É só intercalar. Aí eu deixo aqui, porque aqui vai os bracinhos, ó. Vamos lá colar os bracinhos. Aqui, eu sempre dou um pontinho aqui, ó. De cola. Porque eu deixo as duas mãozinhas juntas. Viu? Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Que ela fica assim. Na orelhinha. Essa parte reta encaixa aqui, ó. Na orelhinha. E eu coloco assim. Aqui é a mesma coisa da escama. Eu só intercalo as escamas. Só que em cima dessa peça. A gente põe um pouquinho de cola. Pode até passar. Não tem problema passar as escamas aqui, que depois eu corto. Depois eu corto por baixo. Não tem problema. Aqui só, no caso, né? Então, eu vou intercalando. Tá? Então, aqui é só você ir intercalando. Aqui, ó. Ela pronta, tá vendo? Na parte reta. Agora, é só passar cola quente. Passa bem aqui nas pontas, ó. Pra grudar bem na cabeça dela. Encaixa aqui na orelha. Viu? Encaixa. Deixa eu terminar de passar. E vira. Prontinho. Detalhezinho da cabeça. E agora, é só a gente colocar a estrelinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Prontinho. Viu? Nossa sereia tá ficando uma fofura, ó. Tá finalizada. Gostou? Lembrando que essa parte aqui, que ela fica em pé, gente, é opcional. Do molde mesmo, ela não é uma peça que fica de pé. Ela é toda preenchida aqui. Ela é costurada certinho. Então, isso aqui é a forma que eu faço quando as mães pedem pra deixar de pé. Sem colocar a base. Ainda, se quiser, assim, fica retinho. Fica mais fácil colar a base. Caso ainda queira acrescentar a base de acrílico. Ela tendo essa base reta aqui, ó. Porque ela tá reta. Fica ainda mais fácil, tá bom? Então, isso aqui foi a nossa aula de hoje. Da casa da Gabi. Tá acabando. Falta o gatum e a Gabi. Né? Se você gostou, deixa seu like. Compartilha com as suas amigas artesãs também. A apostila tá disponível no meu site. Ok? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.